Olá docerinhas e doçurinhos, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês um dos meus bolos preferidos, o bolo churros. Mas antes da gente falar sobre a receita, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para a gente lembrar sempre que tem novas receitas e deixar o seu like. Agora bora conferir! Você vai começar colocando todos os seus ingredientes líquidos na sua tigela. Então você vai colocar o óleo, os ovos, o iogurte e o leite e bater tudo muito bem com o fuê até que vire uma mistura muito homogênea. Depois você vai acrescentar o açúcar e a canela e vai bater bastante para incorporar bastante ar nessa sua massa. Por fim, vamos colocar a farinha e o fermento e mexer delicadamente para a gente não perder esse ar que acabamos de construir. Massa pronta, você vai despejar em uma forma untada e enfarinhada e levar para assar a forno pré-aquecida a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos. Eu tenho um amor muito grande por esse bolo porque mistura uma combinação perfeita para mim, que é canela e doce de leite. Não tem erro! Me conta aqui nos comentários qual que é a sua combinação preferida e se isso acabaria em um bolo delicioso. E você Mozaum, qual que é a sua combinação preferida? Chocolate com chocolate. Tinha em chocolate sempre! Obrigada por terem acompanhado até aqui e espero que tenham gostado da receita de hoje. E a gente deu um bolão, né? Meu Deus! Sei nem como come! Ai, meu Deus! Hum! Nossa! Hum! Muito bom!